Memórias Póstumas de Brás Cubas, capítulo 35 O caminho de Damasco Ora, aconteceu que oito dias depois, como eu estivesse no caminho de Damasco, ouvi uma voz misteriosa que me sussurrou as palavras da Escritura, Atos 9, 7 Levanta-te e entra na cidade Essa voz saía de mim mesmo e tinha duas origens A piedade, que me desarmava ante a candura da pequena e o terror de vir a amar deveras e desposá-la Uma mulher coxa Quanto a este motivo da minha descida, não há de duvidar que ela o achou e mudisse Foi na varanda, na tarde de uma segunda-feira, ao anunciar-lhe que na manhã seguinte viria para baixo Adeus, suspirou ela, estendendo-me a mão com simplicidade Faz bem Eu, como nada dissesse, continuou Faz bem em fugir ao ridículo de casar comigo Ia dizer-lhe que não Ela retirou-se lentamente, engolindo as lágrimas Alcancei-a a poucos passos Jurei-lhe por todos os santos do céu Que eu era obrigado a descer Mas que não deixava de lhe querer e muito Tudo hipérboles Frias Que ela escutou sem dizer nada Acredita-me? Perguntei eu no fim Não E digo-lhe que faz bem Quis retê-la Mas o olhar que me lançou Não foi já de súplica, senão de império Desci da Tijuca na manhã seguinte Um pouco amargurado Outro pouco satisfeito Vinha dizendo a mim mesmo que era justo Obedecer a meu pai Que era conveniente abraçar a carreira política Que a Constituição Que a minha noiva Que o meu cavalo Fim do capítulo 35 Fim do capítulo 35